Estudioso, com senso extremo de organização. Um dos maiores discípulos do lendário mestre Arthur Emílio. Talvez o pioneiro na tentativa de regulamentação da capoeira a nível nacional. Nosso homenageado é o grande mestre Mendonça. Não perca esta linda homenagem. Já deixe seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Nos ajudem a divulgar cada vez mais esta história. Damionor Ribeiro de Mendonça nasceu em 16 de julho de 1931. Sergipano de Aracaju, ele veio para o Rio de Janeiro na década de 1950. Filho de general de exército, ele estabeleceu residência no bairro do Grajaú, zona norte da cidade. O interesse pela capoeira se deu a partir do ano de 1964, momento em que começou a trabalhar no serviço de segurança no Banco do Brasil, naquela ocasião, decidiu, com alguns companheiros de trabalho, que a capoeira seria uma ótima atividade complementar a sua profissão. A partir desse momento, começou a praticar a capoeira com Arthur Emílio, que escolheu como seu mestre. Entretanto, segundo o mestre Bebeto, também aprendeu capoeira com o Grupo Bonfim, que se ramificava nessa época pela zona norte do Rio de Janeiro. Na década de 1970, mestre Mendonça dava aulas de capoeira no Satélite Clube do Banco do Brasil. Uma curiosidade. Mestre Mendonça, ao assistir a uma aula do mestre Arthur Emílio, pensava que não seguiria na capoeira, pois achava que jamais conseguiria realizar tais movimentos. O resto é história. O interesse de mestre Mendonça pela capoeira passou a abranger as políticas públicas direcionadas para o que ele entendia como esporte. A partir de 1967, começou a lutar pela regulamentação da capoeira. Durante o segundo simpósio de capoeira, em 1969, foram escolhidos representantes de cada estado para a redação de um pré-projeto de regulamentação da capoeira, que seria enviado ao Departamento de Capoeira da Confederação Brasileira de Pugilismo. Damienor Mendonça foi escolhido para representar o então estado da Guanabara. Em 1967, eu abracei a causa em prol da regulamentação da capoeira. Porque ela era só capoeira, se jogava, era até proibido. Era proibido. Não existia associação, era academia. Aí, então, fizemos o curso. Veio esse trabalho de pau da regulamentação. Eu, mestre Atuémio, Djalma Bandeira, Vilmar, Turívio, Rafael de Senzala e Nobre Garfonte, como folclorista. Folclorista. Sete assessores da federação, para cada um fazer um anteprojeto. Para dar esse anteprojeto, cada um receberia uma cópia e estudar para fazer um único anteprojeto. Ninguém apresentou. O único apresentado foi o meu. Como o responsável pelo projeto, que passou a vigorar como Regulamento Técnico da Capoeira a partir de 1973, é creditado a ele a criação do sistema de graduação em cordéis na capoeira nas cores. Verde, amarelo, azul e branco com o objetivo de criar uma hierarquia entre os praticantes da capoeira. Baseados nas cores da bandeira do Brasil, os estágios vão desde o cordel verde até o cordel branco de mestre. Como não existia, na época, uma roupa padrão para os capoeiristas, foi instituído o uniforme branco, inspirado na roupa branca tradicional dos antigos capoeiras na Bahia como o uniforme oficial de seus praticantes. O cordel, procurei tudo o que era possível, pindoba, que é uma coisa que se usa lá no Nordeste para barrar qualquer coisa, e cipó, e cordão, e não sei o que, nada. É o que bateu onde eu encontro o rabo de rato, o fio de seda. O fio de seda, o capoeirista usava seda, camisa de seda e lenço de seda no pescoço, porque a navalha não corta a seda, você mete a navalha na seda e ela resvala, mas não corta. Então está dentro do ritual. Esse pincel, eu fui estudar o que poderia ser. Foi chegar à conclusão de nove fios, três para lá, três para cá, e foi a trança, saiu a trança, que são três também. Mestre Mendonça foi muito ativo na Comissão de Mestres de Capoeira na Federação Carioca de Pugilismo e, depois também, na Confederação Brasileira de Capoeira, até uma idade avançada. Além disso, era um estudioso da capoeira e compositor de várias músicas tocadas em rodas de capoeira. Pela sua dedicação, a capoeira desportiva recebeu várias homenagens como o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Mestre Mendonça faleceu no dia 15 de março de 2017, aos 85 anos, deixando um grande legado. Independentemente de usar ou não o sistema de graduação, não podemos deixar de reconhecer a importância de Mestre Mendonça como um pioneiro na organização da capoeira. O que você acha? As graduações ajudaram a capoeira? Você segue algum tipo de graduação? Deixe nos comentários! E não se esqueça de se inscrever no nosso canal! Vamos ampliar este debate com mais e mais capoeiristas e não capoeiristas no mundo todo!